Olha só, agora a próxima reportagem, o próximo assunto é direcionado principalmente para a turma, para os moradores e para quem está passeando ali pelas regiões de São Raimundo, no Nato, é que por lá vai ter reforço no abastecimento de água, é que a construção da adutora de Genipapo deve ser incluída no novo PAC. O anúncio foi feito pelo senador Marcelo Castro, que estava muito animado com essa decisão do governo federal. Vamos acompanhar. Todos sabem que sempre, desde que São Raimundo foi fundada, o maior problema da cidade sempre foi ao longo de todos os anos e é hoje, em todas as pesquisas que se fazem, o problema de abastecimento de água. Pois esse problema, esse drama da nossa querida cidade está com os dias contados. Todo mundo sabe que uma obra estando no PAC, os recursos estão garantidos. Então, este ano, eu coloquei minha emenda de bancada, 37 milhões de reais, e agora, com ela no PAC, vai precisar o governo botar talvez mais uns 100 milhões de reais, e eu espero que no próximo ano, eu esteja junto com o governador Rafael Fonteles, tomando um banho de praça pública, em São Raimundo Nonato, comemorando esse grande feito histórico. E aí, a gente vai mostrar mesmo, se esse banho acontecer em praça pública, água da adutora de Genipapo. Realmente, a população de lá, da região de São Raimundo Nonato, é uma região linda, mas que, infelizmente, ainda carece do abastecimento regular de água, a água que, às vezes, chega na torneira, não é própria para o consumo humano. A região que está em franco desenvolvimento, temos ali os parques nacionais da Serra da Capivara, Serra das Confusões, que também ficam ali na região. Acredito que não só a cidade de São Raimundo Nonato, como as cidades vizinhas, Coronel José Dias, Caracol e demais cidades, acabem se beneficiando com a construção dessa adutora. Então, o senador falou, recurso do novo parque, quer dizer que já está ali pronto, carimbado, é só chegar e começar a obra. Ele deu até um prazo, na metade do ano que vem. Vamos acompanhar, então, essa execução e inauguração dessa obra. Então, vamos lá.